Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com um homem ligado à arte, que nasceu em São Gabriel, prestou serviço em Porto Alegre e hoje vive no Rio de Janeiro. Comigo, Renato Rosa. E como é que estão os nossos artistas gaúchos em termos de mercado? Você encontra, sim, a artista gaúcha, jovem de 30 anos, 28 anos, que faz posição em Londres ou faz em Nova York. Esse núcleo jovem contemporâneo, ele surge no trabalho de leilão da Bolsa, não só em Rio e São Paulo, mas a obra desse pessoal sai para fora. E bem valorizado? Bem valorizado. Primeira pessoa, quinta-feira, 10 horas da noite, com reprise no domingo.